Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para sua família. Seis horas, elevamos nossa prece a Deus, bondade, misericórdia. E nós dizemos, ó Senhor, que o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. É a nossa querida Mãe, intercedendo por nós. Minha saudação fraterna a todos vocês. Você que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele, talvez um pouco doente ou enfermo, rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Que Deus abençoe você. Abençoe sua família. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para escola. Sim, rezamos por vocês, membros da segurança pública. Taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. por isso, Senhor, serra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só te concorde, aviva o meu espírito. e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. e nós vamos à mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos ladeu como nossa mãe. Eis tua mãe, diz Jesus a São João, que lá estava ao pé da cruz, representando todos, todos nós. Eis tua mãe. e a mãe, ele disse, Eis teu filho. Somos filhos, filhas de uma mãe querida, a mãe de Jesus. Mãe de Deus, mãe da misericórdia, aos seus pés nos colocamos para agradecerte e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem onde quer que estejam, quem quer que seja, todos aqueles que estão agoniados e aflitos, que sofrem, familiares, muitas vezes, vendo o sofrimento de seus entes queridos, mãe, os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, mas também e sobretudo, dificuldades de relacionamento na família. Mãe querida, sentem seus corações, todos eles, angústia, decepções. Acolhe-lhes, mãe. Mãe querida, tu que trazes, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo e rezo por você, por sua família e nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, nossa Mãe, unite os rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis sentia essa presença amorosa de Jesus. Diante da cruz de São Damião temos a réplica aqui. São Francisco orava, colocava-se nas mãos de Jesus, dizendo, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava entregando-se a Jesus, dizendo, meu Deus, Deus e meu tudo, tudo para ele. São Padre Pio ao longo do dia dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Franciscano, como Santo Antônio, como Frei Galvão, festejávamos ontem a festa de São Frei Galvão, interceda por nós, e eles terminavam a oração dizendo, colocando-se nas mãos de Jesus, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, tudo, tudo para nós, para você. É Jesus, Senhor Jesus. Colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós, Senhor, todas as pragas, a pandemia, todos os mares físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós e a vós confiamos totalmente nossa vida, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém com má intenção possa nos prejudicar. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, Santo Agostinho nos diz no coração dos que vos confessam, dos que se lançam em vós, vós aí estáis, Senhor Jesus, abençoando após terem eles percorrido, percorridos, os caminhos da perdição. O amor de Jesus supera tudo. São renovados, são reconciliados na misericórdia do Senhor. Confiemos nele, coloquemos nele nossa vida, jamais, jamais desistamos e dizemos e pedimos a Jesus então a sua bênção. A bênção para nós, a bênção, Senhor Jesus, para a nossa família, para o nosso trabalho, a bênção para os remédios, coloquios diante de você, os remédios e pedimos esta bênção de Jesus. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, por esta família, sua família, digo o sobrenome de sua família, minha família Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor Jesus, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados. Rezamos por todos que procuram emprego e aqueles que trabalham têm o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor, a vossa benção. O Senhor vos abençoe, vos guarde. o Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. O Senhor e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo desta semana. Uma semana abençoada para você, para a sua família. Bençãos e graças de Deus. Paz e bem. e até amanhã, seis horas da manhã, se Deus quiser.